Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos aí ao resumo das notícias. Golpista de transferência zero rouba 20 milhões de dólares em USDT e entra na lista negra da Tether. Bom, duas coisas são muito curiosas nesse caso. Primeiro, é como o golpe foi feito e segundo, é essa questão aí do bloqueio da Tether que foi feito em uma hora, tá? Mas vamos entender exatamente esse ponto e falar primeiro de como o golpe é feito, que eu acho que isso aí é o que mais interessa pra você. O golpista, ele consegue um tipo de acesso à sua carteira que ele consegue fazer uma espécie de transferência zero, tá? Ele faz uma transferência da sua carteira pra uma outra carteira de zero, né? Então é possível fazer isso, existe uma espécie de brecha que ele consegue transferir zero, né? Ele faz uma transferência zerada, você marca, é registrado na blockchain da Tether, enfim, que a transferência foi feita, aliás, na blockchain que estiver usando a Tether, enfim. E essa transferência, ela só não tem moeda lá dentro, mas ela existe e o registro é realizado. Com isso, vai ficar um histórico na sua carteira, dessa carteira pra onde foi transferido o dinheiro e quando você for fazer uma transferência novamente, quando você for transferir um dinheiro, o que acontece? Vai transferir pra uma carteira que já tá no seu histórico, daí você vai olhar lá e fala assim, ah não, beleza, tá aqui dentro do histórico da última transação que eu fiz, então eu vou lá e transfiro, né? Então, enfim, isso daí pode dar certo tanto quanto pode não dar certo, porque basicamente a pessoa pode conferir exatamente a carteira pra onde ela tá mandando, né? Olhando na tela original, por exemplo, ah, eu vou mandar pra Binance, ela pode conferir a carteira da Binance, ah, deixa eu ver, é da Binance mesmo? Começa, tá, 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 assim, 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 beleza. Daí, ela pode olhar no aplicativo, ah, eu colei isso, tá escrito isso, 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 isso corretamente, beleza, ela só confere. Só que tem muita gente que não confere assim, a pessoa, ela olha em relação aos históricos, as últimas transações que ela fez e, no caso, esse hacker aqui conseguiu roubar 20 milhões de dólares em USDT da pessoa em questão e, né, com isso a Tether veio a bloquear. Você fala assim, nossa, mas a Tether agiu em uma hora, exatamente, é até estranho isso acontecer, tá, a Tether conseguiu fazer o bloqueio do dinheiro, aliás, o bloqueio da carteira colocando ela em uma espécie de lista negra e isso só reforça o fato de que a Tether e as stablecoins, no contexto geral, não são descentralizadas, né, existem aí os projetos das stablecoins algorítmicas e tudo mais, mas, assim, é questionável esse negócio de ser descentralizado ou não. E, de fato, a gente sabe que a Tether não é. As moedas em questão, né, as criptomoedas, elas têm determinados graus de descentralização, mas verdadeiramente descentralizado é só o Bitcoin. E as stablecoins já estão em outra categoria, as stablecoins fazem parte desse nicho, fazem parte desse meio, mas elas não são criptomoedas. E a Tether tem total controle a respeito da sua carteira, do seu saldo, a hora que ela quiser ela bloqueia, a hora que ela quiser ela tira da sua conta, ela movimenta, ela faz isso, já fez várias vezes isso no passado, e ela pode fazer novamente, tá. Por isso, quando se trata de stablecoin, né, fique mais esperto ainda do que quando se trata de criptomoedas, quando se trata de Bitcoin, por exemplo. Porque as possibilidades de você sofrer bloqueios e ter problemas são bem maiores do que as possibilidades em torno de Bitcoin e criptomoedas tradicionais. Mineração de Bitcoin. Ações esfriam e mineradores enviam BTC para exchanges em preparação para o halving. Então a gente sabe que todo período pré-halving temos aí uma alta avassaladora do Bitcoin, o preço sobe pra caramba. Não é garantia que isso vai acontecer no próximo halving, mas todo mundo acredita que tal ação ocorra. Então, a gente tá vendo um movimento dos mineradores começando a já mandar o dinheiro pras exchanges. Só que aí que tá o negócio, né, é muito cedo, porque o halving tecnicamente em abril de 2024, os caras já tão mandando dinheiro agora, o pessoal tá conectando e acreditando que sim, eles tão esperando aí qualquer subidinha pra assim que ver uma mínima alta eles já saírem vendendo Bitcoin. E isso é algo negativo, porque se começarem a vender muito antes, a gente não vai conseguir ver a alta. Mas é claro que a gente também não pode controlar ninguém e falar assim, ah, não venda, não faça isso, nossa, não sei o que, né. E na verdade, o que acontece é que, assim, eu não sei, não dá pra saber se é por causa disso que eles estão fazendo. Os especialistas aí estão falando que é por conta dessa ação, mas a gente não tem como ter certeza. Sentimento do investidor, tá, isso aqui na verdade não é um sentimento literal, é como a pessoa se sente, tá, é um indicador específico que está sendo dito aqui nessa matéria. Mas então, sentimento do investidor de Bitcoin cai para uma nova mínima, mesmo com o mercado macro e ações mostrando melhora. Então, basicamente, a gente tá vendo a pesquisa por Bitcoin e a busca por Bitcoin e criptomoedas nos buscadores, nas redes e tudo mais, subindo bastante. Batemos aí um topo histórico de buscas, os fundos de investimentos estão recebendo grandes investimentos em Bitcoin, grandes aportes. A gente tá vendo a regulamentação crescendo, que o Bitcoin não precisa disso pra existir, mas a presença da regulamentação incentiva a novos investidores, os mais conservadores, aqueles que gostam da autorização do Estado pra fazer as coisas. Mas aí, apesar disso tudo, o preço do Bitcoin tá meio estagnado, né? O que será que tá acontecendo na real? O que é不同?